O nosso domingo agora, o nosso presente ao presidente Lula é votar na Dilma. E votar na Dilma significa geração de mais emprego. Votar na Dilma significa melhorar as condições de vida e saúde do povo brasileiro. O ato que nós fizemos em frente ao escritório do metrô foi para chamar a atenção da opinião pública porque nós não queremos só a punição daqueles responsáveis. E na época da assinatura das licitações, a governadora José Serra, e ele ficou em silêncio durante seis meses. Passou o governo para o Goldman, que também ficou em silêncio. Agora, ao ser denunciado, eles dizem que vão interromper, que não vão querer mais brincar com o dinheiro público. Nós achamos que é uma denúncia importante, que foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. Portanto, ninguém pode tentar atribuir a interesses eleitorais uma denúncia desse porte, que não foi feita pelo PT, foi feita por um jornal, e um jornal que não tem nenhuma ligação, ao contrário, muitas vezes tem editoriais duros em relação ao Partido dos Trabalhadores. E a bancada do PT, tanto a bancada estadual quanto a bancada federal, teve a iniciativa correta, que foi pedir a investigação do fato. A imprensa está noticiando que há seis meses a licitação do metrô que está sendo proposta a sua construção, já estava com as cartas marcadas para entregar a licitação para determinadas empresas. ou seja, se eu compro um produto e pago antes de receber o produto, eu preciso explicar para a opinião pública, para a sociedade, que eu estou usando o dinheiro público de má fé. E foi o que aconteceu agora com o que está acontecendo no metrô. As companheiras e companheiros, que hoje efetivamente é um dia fundamental para a construção do nosso projeto. Ontem nós acompanhamos que mesmo com todos os ataques, mesmo com todas as baixarias, a campanha que foi colocada no submundo da política, nós vimos que as pesquisas mostram a vantagem de 12 pontos da companheira Dilma, portanto, uma vantagem consolidada. Lula está com ela, eu também estou, veja como o Brasil já mudou, mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou. Lula está com ela, eu também estou, veja como o Brasil já mudou, mas a gente quer mais, quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou.